Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Emerson Mineiro, estou aqui para mais um vídeo, estou muito animado porque hoje é um quadro que eu gosto bastante de fazer, é aquele quadro que a gente dá palpite na vida dos outros que a gente fala da técnica dos outros aqui, da galera que manda os vídeos aqui para a gente poder analisar aqui no canal aliás, se é a primeira vez que você está passando por esse canal, não se esquece de se inscrever aqui do lado e deixa o seu like para assistir todos os conteúdos que estão aqui, que eu lanço toda semana, beleza? hoje a gente tem este mano aqui que é o Denivaldo, o Denivaldo que é o primeiro canhoto que passou por essas bandas aqui para a gente poder analisar, falar um pouquinho da técnica dele e de repente dar alguma dica e se você que está me assistindo aí tem interesse em ter o seu vídeo analisado aqui por mim você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para mineiromeanalisa.gmail.com está o endereço do e-mail aqui, nesse e-mail você vai enviar em anexo o vídeo que você quer que eu analise que tem que ter entre 1 e 2 minutos, qualquer vídeo que estiver fora desse padrão eu não vou baixar, não vou colocar aqui porque ou fica pouco material demais para a gente analisar inclusive tem um rapaz que mandou, mas mandou só duas frases e aí a gente não tem como dizer nada bem dizer porque não dá para ver a técnica do cara direito, é um trecho muito curto ou então um trecho longo demais que vai ficar muito extenso o vídeo e aí não é interessante entre 1 e 2 minutos você envia para esse e-mail junto com a autorização ó, mineiro eu te autorizo a analisar meu vídeo aí no seu canal do YouTube e aí quem sabe a sua vez é a próxima bom galera, e hoje a gente está aqui com o Denivaldo obrigado Denivaldo por ter enviado esse vídeo para a gente aqui né ele tocou largar das traças do Zeneto e Cristiano e eu vou proceder da mesma forma vou colocar o vídeo para rolar aí uma vez inteira para a gente assistir junto aqui né depois vou voltar fazendo os comentários aí de repente eu até pego o violão aqui para poder demonstrar alguma coisa para vocês né e vamos lá, Denivaldo tocando largar das traças aí do Zeneto e Cristiano e vamos lá, Denivaldo tocando largar das traças aí do Zeneto e Cristiano O Chico e o nosso amor Tô tentando te dizer Mas meu coração não entende E o meu peixe não tem seu mal Na folha da saque E o meu peixe não tem seu mal Não me lembro desse mal A graça da caraca Então eu entendi Antes de descafagar Enquanto seu amor Eu tô lá na nossa casa Beleza É isso aí Danivaldo Obrigado por me ver esse vídeo Receba os aplausos aqui do nosso canal Cara, legal Eu vou fazer assim, vou pegar o violão E vou tocando aos poucos aqui o vídeo Pra fazer algumas indicações aqui do que eu acho Que de repente pode ser legal pra você Vou falar do que eu achei massa E vou falar do que de repente pode melhorar Vou deixar algumas dicas aqui pro seu estudo Vamos lá voltar o vídeo Aí, beleza Ok Primeira coisa que eu reparei, cara, é que você é canhoto Mas você não vira as cordas, não Isso aí facilita um pouco o aprendizado, na verdade, né Quando o cara vira as cordas Pra você ensinar pra ele uma levada E essa levada, ela tá na direção dos graves Pros agudos Isso aí dá um nó no negócio assim, sabe Então, o fato de você não virar as cordas Acredito que vai até ajudar um pouco Nas minhas colocações aqui, né Legal, você tem uma fluidez bacana, cara Você tá tocando, me parece que é um Takamine, né Pelo pré ali Ele já tem esse som bem característico aí Do sertanejo mesmo Você tem uma certa facilidade pra poder tocar Desculpa Você tem uma certa facilidade pra poder tocar Pra poder desenrolar Aí, né, tem a mão boa E o que eu acho que a gente pode melhorar Vou tocando o vídeo aqui pra gente assistir Pra eu poder ir falando, tá Vamos lá Beleza Deixa eu pegar meu violão aqui Primeira indicação que eu vou te falar aqui Denivaldo é o seguinte, ó Esse sólido vai fazer o seguinte A nota é essa aqui, tá Tá Não esquece dessa nota aqui, ó Outra coisa legal que você fez também É que você fez os ornamentos todos, né Certo Você fez bem certinho Ficou bem legal isso aí Então presta atenção só nessa notinha Porque ela não é aqui, ó Não, ela é Pra cair Pra esse acorde aqui, tá Primeira coisa é essa Segunda coisa que eu acho que de repente Você poderia melhorar aí No lance da sua técnica É o seguinte Eu achei Não sei se porque você tá tocando ali em casa Você tá dentro do quarto e tal Eu achei que o seu som Ele tá um pouquinho pra dentro Assim, ele tá um pouquinho pequeno, né Então Isso às vezes é um hábito Da gente tocar em ambientes pequenos Em espaços menores E aí quando você vai pra um palco Quando você vai pra uma estrutura maior Você precisa Chegar com um pouco mais De som, né E isso ficou Pra mim ficou um pouquinho mais evidente Justamente nesse trecho Seguinte aqui Que foi onde você fez a Aí eu achei que o som Ele ficou um pouquinho pequeno, tá Que seria Isso aqui, ó Tá vendo Tá tocando bem fraquinho Certo, ó Pode chegar com um pouco mais de presença Nesse som aí mesmo, tá Pode descer um pouquinho mais a mão aí Uma dica que eu te dou pra você estudar Isso é o seguinte Aqui no meu apartamento Aqui no apartamento que eu moro Às vezes, cara Eu vou estudar nos locais mais barulhentos Sabe Que é ali na sacada Que é às vezes ali fora Por quê? Porque essa ruideira Ela te força um pouquinho mais A você chegar com a mão um pouco mais pesada Né E aí automaticamente Você vai trabalhar esse som Um pouco mais presente aí no caso, né Então essa é uma das dicas Que eu queria te dar aí Beleza? Vamos seguir Certo Beleza Levada tá legal, cara Levada tá legal Né Se você puder chegar um pouquinho de som mais na levada também Entendeu? Chegar um pouquinho mais a mão Você tá com um violão bacana Eu tenho impressão que é um Takamine Se não for Você me corrija aí Você comenta aí Pra galera te ver aí Ver quem é você E aí você comenta qual violão que é Mas você pode chegar um pouquinho mais a mão E outra dica que eu queria deixar pra você aqui É o seguinte, cara Eu percebi Que a sua mão Quando você faz a pestana O que que acontece? Você tá com o dedo um pouquinho pra cima E isso dificulta a pestana Tá? Eu vou deixar o seu vídeo aqui rolar no final Depois pra galera Ver todas essas indicações aí Mas, cara Quando você vai fazer a pestana Com essa posição de mão aqui Você vai ter dificuldade Você vai ter que fazer isso aqui com o dedo Que é o que tá rolando ali Você precisa entortar ele Pra poder A posição Se ajustar Entendeu? Que que eu te recomendo fazer Tenta baixar um pouquinho esse polegar aqui Pra deixar essa pestana aqui Reta Ó Se você sentir dificuldade De fazer a pestana com um dedo só Apoia com o outro Ó Onde que o meu dedo tá? O polegar Certo? E aí você vai deixar a pestana reta Vai ficar um pouquinho mais fácil Se tirar a som dessa pestana Né? Pelo menos pra mim Funciona assim Testa essa dica aí E aí ver se vai funcionar Pra você também, né? Porque eu acho que É um pouquinho difícil Você fazer a pestana Com essa postura de mão Que eu tô exagerando, tá? Mas Você vê que não é anatômico No caso, né? Vamos lá seguir Aqui você já tá mandando um pouquinho mais de som Variou E aqui vai repetindo esse loop da levada, né? Ó Mesmo esqueminha lá Daquela notinha do começo Né? Ó Certo? Outra coisa que eu reparei também Talvez pelo fato de você tá com o polegar aqui O seu dedo ele tem que ficar muito Nessa transversal Pra poder fazer sentido a postura que você tá utilizando Então É Faz só o teste Faz esse teste aí na sua casa Esconde um pouquinho o polegar atrás aqui do braço De repente, cara Faz igual eu tô fazendo aqui, ó Coloca o violão Com o braço um pouco mais levantado mesmo, né? Não precisa sumir com esse polegar aqui, não Mas não deixa ele tão pra cima assim Pra você ajustar essa postura do punho aqui, ó Tá vendo? Descola um pouquinho a mão da escala E aí você vai ver que você vai ter bem mais facilidade Pra poder encaixar essa mão esquerda no violão, né? E pode pesar um pouquinho mais na mão direita, tá? Pode tirar um pouquinho mais de som aí Eu acho que chegou no final, né? Isso aí Então As dicas pra você, Denivaldo, são essas, cara Se não tá com som legal Tá com uma facilidade legal pra tocar São esses pequenos ajustes, né? Ajustar a postura aí da mão esquerda Pode trazer um pouquinho mais de som E corrige essa notinha aí que vai ficar show Uma quarta coisa aqui Que... Aí é só uma sugestão mesmo, né? Já não tem tanto a ver com o vídeo aqui É você testar outras variações de levada Vou deixar aqui na descrição do vídeo Um vídeo que eu tenho falando sobre levadas de arrocha, né? Porque de repente você pode usar alguma coisa assim, ó Você já ir se acostumando com outras levadas aí, né? Tem três ou quatro variações lá Pra você ter essas opções aí Durante a sua música, tá? Cara, obrigado pelo seu vídeo, beleza? Os outros que enviaram lá pro Mineiro Me Analisa Eu tô buscando os vídeos na ordem que eles chegam pra mim, né? Todos dentro do padrão, no caso Os que estão fora desse padrão de um a dois minutos Ou os que não têm autorização Eu não vou ter como analisar aqui, tá? Não adianta me enviar por WhatsApp Enviar link do YouTube Ou no direct do Instagram, não É só por esse e-mail mesmo Esse e-mail aqui, ó MineiroMeAnalisa ArrobaGmail.com Com autorização pra eu analisar o seu vídeo aqui no canal Beleza? Bom, galera, videozinho chegando ao fim Recados finais pra vocês, tá? Esse canal é um canal independente Mas se você quiser ser um apoiador Por apenas R$8,00 por mês Você ajuda a gente a manter essa estrutura aqui Se tornando um membro da nossa comunidade exclusiva Que conta com conteúdos que são exclusivos também Beleza? Vou deixar o link abaixo aqui Caso você queira apoiar o nosso canal aqui Com apenas R$8,00 E ter um selo do nosso canal do lado do seu nome E também alguns emojis exclusivos Pra você usar aqui nos comentários, né? Além das lives e conteúdos Que vão estar disponíveis só para os membros Beleza? Tamo junto Obrigado por assistir mais esse vídeo E quem sabe a próxima análise Não é a análise do seu material Que tá aí me assistindo Beleza? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E fica aí com esse play do nosso amigo Denivaldo Valeu, tamo junto iu, tamo junto E tá aí com essa análise E mais Que acompanha E mais É nóis Qual que fade? É nóis E agora,Windows B 가u boi, e aí, naão, vai pantalha E mais É nóis Tá aí, ó incidence Música 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 Música